Agora a gente vai conversar ao vivo com a Natália Carvalho, porque ela tem informações sobre a Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, que é a DAP, que se reuniu hoje com representantes e órgãos de outras instituições parceiras, também com produtores, para discutir as principais medidas que serão adotadas nos próximos meses em relação à febre afitosa aqui no Estado. Natália Carvalho, boa noite. Eu quero saber quais são as informações adicionais que você tem. Olá, Beatriz. Boa noite para você. Nossa audiência do Conversa Franca. Excelente semana a todos. Bom, o grande desafio agora é conscientizar o setor produtivo quanto à antecipação da última campanha de vacinação contra a febre afitosa aqui no Estado do Piauí. Lembrar que no meio do ano passado, o Piauí chegou a bater um recorde histórico ao vacinar o maior número de bovinos e bubalinos contra a febre afitosa e agora caminha para a retirada dessa vacinação, para erradicar essa vacinação. Em dezembro do mesmo ano, o Ministério da Agricultura chegou a elencar algumas metas que o Estado precisa seguir para caminhar para essa erradicação da vacinação. Entre elas, o que a gente já tinha noticiado aqui, a criação de um fundo privado de arrecadação, né, para justamente manter ali esse controle e, além disso, um estudo para implantar barreiras fixas e móveis entre os estados do Ceará e Pernambuco, que no momento não vão avançar para a retirada da vacinação. Essa retirada da vacinação aqui no Estado significa que a febre afitosa está controlada, mas, ainda assim, essa última campanha, essa última etapa está sendo avisada para garantir que bovinos, bubalinos, né, que não estejam com essa vacina em dias, cumpram esse calendário vacinal no prazo de 1º a 30 de abril, que, de acordo com o secretário de Agricultura do Estado, o Fábio Abreu, não será prorrogado. Vamos ouvi-lo. O prazo será improrrogável. Por isso, a importância de nós termos todos os animais do nosso rebanho piauiense vacinados. É uma data histórica, é um momento histórico e precisamos da colaboração de todos, sem exceção, de todos os produtores de bovinos e bubalinos. Olha, além do Piauí, os estados da Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e parte dos estados do Amazonas realizam, em abril, agora, a última etapa da vacinação contra a febre afitosa. O pecuarista Jairo Cavalcante, que preside o Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária do Piauí, disse que entidades do setor produtivo, em colaboração com esses estados, vão estar intensificando essa campanha numa massificação justamente para chamar a atenção para esse assunto, porque a febre afitosa é uma doença infecciosa e contagiosa causada pelo vírus que acomete animais de casco fendido, como bovinos, bubalinos, enfim. E é uma doença que se espalha rapidamente, afetando, claro, a economia dos estados. Por isso, há preocupação. Então, vamos ouvir o Jairo Cavalcante, que é o pecuarista, justamente trazendo luz sobre esse assunto. Um avanço muito grande em termos de sanitários aqui no estado do Piauí, a gente ficar livre da febre afitosa sem vacina. Por enquanto, a gente está com vacina. Daí nós estamos aqui na etapa, criamos esse fundo de desenvolvimento da agropecuária, foi um passo importante, e agora nós estamos, junto com a DAP e junto com outros órgãos do estado do Piauí, também atingindo alguns objetivos, algumas metas impostas pelo Ministério da Agricultura e da Pecuária. que nos impôs para que a gente chegue, enfim, numa zona, o Piauí se torne, enfim, uma zona livre da febre afitosa, sem vacina. Bom, então, recado dado, relembrar que a vacinação vai de 1º a 30 de abril, portanto, você, produtor, procurar as autoridades representativas da Secretaria de Agricultura no seu estado para, justamente, participar dessa vacinação que é a última campanha do ano e, como disse, caminha para erradicar essa vacinação do estado, não é, Bia? Isso mesmo, Natália, obrigada pelas informações. Na realidade, nossos produtores do Piauí sempre deram bons exemplos em relação a levar o rebanho para vacinar.